Boa noite a todos É um prazer muito grande Ter-vos aqui nesta sala Apresentear este espetáculo Que foi feito com todo o amor Com toda a energia Com toda a luz Para todos vocês Muito obrigado por terem vindo Uma salva de palma para todos vocês Muito obrigado Muito obrigado tia Excelentíssima primeira dama Por ter vindo nos prestigiar também nesta noite Estamos muito contentes Muito obrigado Desfrute É o fim Parece mentira Mas é verdade Pois para mim Era bom que não fosse realidade É o fim Parece mentira Mas é verdade Pois para mim Era bom que não fosse realidade De que não fosse realidade Para mim Tive a vida Tive a vida Tive a vida Mamãe... 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 O que? Você é o que você fala? Mamãe... 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 Se dizes que eu sou feiticeiro Leva-me então à Santana Se dizes que eu sou feiticeiro Leva-me então à Santana O ato de laje, Muxilié Lá, jilá O ato de laje, Muxilié Muxi-ma, oh oh, Muxi-ma Oh oh, Muxi-ma É um prazer muito grande, Marisa Muxi-ma, oh oh, Muxi-ma